Somos os membros do Grupo Júlio Milato e hoje, para terminar este Mês de Maria, queremos dedicar uma música aqui neste belíssimo santuário do Nosso Senhor do Livro, para a nossa Senhora do Livro, para desejar ou agradecer este belíssimo mês que nos acompanhou. Ave Maria, cheia de graça, Pai do amor, Santa Maria, subo o Teu manto, não sei o que se passa, só cerca de frente, o meu dia, Mãe dos humildes e Mãe dos sols. Ave Maria, cheia de graça, Pai do amor, Santa Maria, cheia de graça, Pai do amor, Santa Maria, cheia de graça, Pai do amor, Santa Maria, subo o Teu manto, não sei o que se passa, só sei que é de frente, o meu dia.